Eu vou colorear a city Mano ou o beat? Mano ou o beat? Eu vou pegar a cologe Eu vou colorear a city Mano ou o beat? Mano ou o beat? Vem no ovo! Mata ele caralho! Mata ele caralho! Fopou! Fopou! RÁ! Freestyle em 3 2 1 Só pra entrar na tua mente faço isso diferente Que você não tem patente tá ligado tá jogando no meu campo Hip Hop é arte e as vezes perdem faz uma parte Mas sabe truta que eu não vou ficar em pranto Hoje eu te ganho, vou botar no prato Vai ser simplesmente mais uma refeição Cê sabe meu parceiro que eu tô te demonstrando Que eu não sou o papo de Hip Hop da concepção Não é concepcional Cê tem que entender porque o Rap é constante Do que adianta você falar que cê tem um essencial Sendo que no fim é decepcionante Pô! Pega que eu tô brincando com essas frases Com essas palavras entrando dentro da tua mente Ok E sabe mano que o bagulho é cabuloso Quero ver se nessa vida cê vai fazer diferente Ok Tô tenta a sorte que hoje você topa a morte Tá ligado que os moleque aqui é um bom oponente Porque você tem que pensar nos passos que dá agora Pra um dia conseguir acertar na frente Acertar na frente Você até disse que entrou na minha mente Só que hoje você tá aqui na minha frente E eu vou te mostrar que hoje tá tudo bem diferente Até porque Mostro que hoje aqui tá tudo bem decidido Você pode entrar na minha mente Só que você aproveita o labirinto Só que você tem que aproveitar Porque lá cê vai constar Inclusive se você está no labirinto Não vai se encontrar Vai ficar no mesmo lugar Isso é um fato Até porque você já sabe Onde você é que fica na rede Enquanto você está no labirinto Eu já derrubo em todas as paredes Então joga fora Só faz um favor Joga lá fora Essas irmã que tu decora Você fala que cê é o labirinto Não é do fauno Porque eu já comando a flora E também conheço a flora Pô, cê tem que compreender a fauna Mas eu tô vendo que você se difama Porque os moleque de onde eu vim Só chegando um sapatinho Sai de Havaiana branca Mesmo pisando na lama Mesmo pisando na lama Só que isso daqui você tem que entender Na Lailama E pra você aprender Que a gente tá no hip hop Até correndo pela grana Mas você fala da flora Só que você tem que entender Não é momento Inclusive aproveita a flora E ajuda a não ter mais desmatamento Até desmatamento Mas tem que entender Que eu faço isso diferente Se eu vou ficar em casa Que me mata Não sou eu Se eu não faço hip hop Quem me mata é minha mente Cê tem que compreender Que não é papo de matar E se ressuscitar Porque no dia que você pensar em matar ninguém Você não vai mais progredir Vai ficar no mesmo lugar Vai ficar no mesmo lugar Só que você tem que aprender Que aqui não tem panela É porque eu já aprendi Que minha mente não me domina Até o momento que eu consegui dominar ela Isso daqui é um fato Aprendi por isso Que eu falo que você não é bom rapá Inclusive você tem que levantar Correr atrás do seu sonho Não ficar só no sofá Eu não vou ficar no sofá Cê tá ligado meu parceiro Que eu tô até de 4x4 Demonstrando que tudo que você tá fazendo Não era em uma foto Moto moto eu faço de watch é fato Tem que compreender que o bagulho é cabuloso Não fico no meu sofá Não sou de internet Eu não ficaria no sofá Só se simplesmente fosse Pra comandar essa marionete Pra comandar essa marionete Como se você fosse inteligente O suficiente para isso Pra mostrar que eu que tô dominando sua mente Você tem que entender Que aqui você que usa algema Enquanto eu não sou marionete Você se tornou uma pelo sistema Barulho para a batalha Barulho para a batalha Barulho para a batalha Barulho para a batalha Começando porque terminou Porque eu acho que a japa foi espelar o barulho Mão para cima Jay Glock Jay Glock Jay Glock Japa Japa Tu volta, é nóis parceira Japa Oiii Chá, chá, chá Chá, chá, chá Chá, chá... Bota a mão pra cima, ê Vem gira oi Ele tem owning a mão pra cima Vem gira oi Que de lado não E aí, família Bota a mão pra cima Vem gerar a mão Se ele cria no ataque Cê também pode ganhar Vai matar, é ou vai morrer Vai morrer, ele vai matar Vai morrer, eu te matar Se perder não há resposta Você também pode perder Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Já que é pra matar, eu não vou correr Independente do que você fala, daquilo que eu vou fazer Daquilo que eu prevejo, daquilo que você prevê Mas já tá na minha frente, então pronto você correr Isso é fato, amasso, você tá no meu sapato Isso daqui pra você entender que eu trago fatos Aí, na verdade sabe que cê não honra Aqui na minha frente só tá causando desonra É foda, você me incomoda, você tá na bota Só que aqui cê se choca, por isso tá na parede Enquanto eu te mato, depois eu fico de boa Porque eu tô tranquilão na balançando numa rede Se incomoda, se acomoda, eu tô vendo seu freestyle Pra mim você faz por moda, pode crer, né não meu mano Eu ainda não sou o prefeito, se J.Glock te incomoda Então o meu papel tá feito Aí, sabe nem mano que eu tô te espancando Demonstrando tudo que eu faço Se você tá na minha frente, pode ter certeza que eu sinto o aço De dia onde eu vi, certeza na quebra nó não erra o compasso O coração bate junto com o beat, nem é marca passo Não é marca passo, mas você tem que entender Que hoje você vai travar Até porque não importa, cê marca passo Mas hoje cê vai parar Mas é no mesmo lugar Aprendi por cê rever E hoje cê fica aqui na frente ou cê vai correr Mas se você fica o bicho pega Se correr ele te come da mesma maneira Tem que compreender que nessa fita cê leva rasteira Mas bagulho é louco, eu não tenho a queda Eu aprendi a dar rasteira Pois isso é a selva de pedra É a selva de pedra Aprenda com as suas conquistas Da mesma forma que entrega aquilo que dá a vida Entenda porque a vida já deu a rasteira Aprendi a me levantar toda semana inteira Semana inteira E se ela dá rasteira eu volto na capoeira Então cai poeira pra cá A rima é simplórica Porque eu aprendi que meu rap é poeira cósmica É poeira cósmica É isso que eu sinto aqui Independente eu venho mesmo pra me divertir Isso daqui é o que faz o meu dia Inconstantemente do que cê pensa nas suas poesias Mas sabe tudo que o bagulho é louco Tô te demonstrando que eu tenho patente E você quer se divertir Volta pro filme divertidamente Sabe que é desse jeito nessa fita Eu não sou paiva Posso tá sorridente Mas dentro de mim tem raiva Barulho pra batalha Barulho pra batalha Passando por quem terminou Que eu acho que o Jay Glock só esferiu barulho e mão pra cima Japa Muito barulho pra japa